Esse acidente aconteceu por volta das 5, 5 e meia da manhã na Avenida Zenha, sentido centro bairro. A gente percebe nas imagens um carro de alto luxo, segundo as informações da Brigada Militar e da IPTC, que estão no local atendendo a ocorrência, teriam dois ocupantes no veículo. Essas duas pessoas teriam fugido do local ao bater, ao capotar, este carro em direção à Avenida Ipiranga. A nossa equipe está na Avenida Zenha, próximo à rua Freitas de Castro, sentido centro bairro da Avenida Zenha. Esse carro capotou bem no corredor, no início da parada, do sentido centro bairro. A gente percebe nas imagens a IPTC realizando toda a movimentação, toda a fiscalização de trânsito, porque uma das faixas foi bloqueada. Segundo informações da Brigada Militar também, esse veículo teria batido na quina da parada, então capotado. É um veículo avaliado em mais de 200 mil reais, não costuma capotar, então possivelmente a Brigada Militar irá apurar as condições desse motorista, se acabou dormindo no volante ou se realmente estava embriagado e perdeu o controle do veículo. Até o momento, essas duas pessoas que estavam dentro do carro não foram encontradas. A equipe da IPTC faz todo o rescaldo, porque também há muito óleo e muita gasolina na pista. Nesse momento, o trânsito não é tão afetado, por volta das 7 horas da manhã, mas possivelmente esse carro, essa pista, na verdade, deve ficar bloqueada por algumas horas. E mais um acidente foi registrado na manhã dessa quinta-feira aqui na capital gaúcha. Agora, dessa vez, envolvendo dois veículos na Avenida Oscar Pereira, próximo do número 4.321, sentido bairro centro, para quem desce ali do Hospital Divina. Esses dois veículos colidiram. Até o momento, não temos a informação de como aconteceu, qual foi a dinâmica do acidente, mas pelas imagens, a gente percebe que foi uma batida. Parte da roda desse veículo que está envolvido no acidente ficou destruída. O outro também foi acionado o airbag. Segundo as informações preliminares, tanto da IPTC quanto da Brigada Militar, que estão no local, seriam três pessoas envolvidas no acidente. Duas no veículo cinza, que vocês estão vendo nas imagens, e uma neste veículo preto. Segundo as informações também, o corpo de bombeiros seria auxiliado, uma das vítimas, a sair do veículo, e ela, por conta própria, procurou atendimento médico. Nesse momento, uma das faixas da Avenida Oscar Pereira está bloqueada, no sentido bairro centro, claro, e as outras, sentido centro-bairro, para quem vai em direção a Belém Velho, Belém Novo, sentido a zona sul de Porto Alegre, está liberada. A IPTC ainda aguarda, então, o guincho para a retirada desses dois veículos. A IPTC também informou que antes do acidente, ainda havia muito óleo na pista, um dos motivos que pode também ter ocasionado esse acidente. Mas, claro, todas as informações vão ser apuradas, vão ser analisadas, quem será o responsável, claro, dessa colisão. Nesse momento, a IPTC também faz todo o trabalho de sinalização, já que há muito óleo na pista, eles acabaram colocando também algum cimento. Mas, além desses dois veículos que estão trancando o trânsito, de quem desce, então, sentido bairro centro, aqui na Oscar Pereira, esse tem outro agravante, que é o óleo na pista. Até o momento, a IPTC, então, espera os guinchos para a retirada desses dois veículos. E aí Obrigado.